Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e olha só pessoal, já estou aqui com os nomes dos ganhadores das nossas aves de hoje. Deixa eu ver, Lorecy Márcia Rodrigues, ela é do bairro Interlagos, então Lorecy, parabéns, você ganhou uma das nossas aves suculentas. Tem a Marta de Oliveira Rosa, ela que é do bairro Canadá. Então Marta, você também faturou uma ave suculenta, suculosa, meu Deus do céu, Patrícia, é sexta-feira, hein? Meu nome é Luzia Salter, a minha mãe Sueli Salter, então acho que é a filha ganhando para a mamãe aqui, viu? Ela é do Tarumã, então você também ganhou uma ave suculenta e eu mesma vou fazer a entrega aí na casa de vocês, combinado, gente? Combinado. Da última vez eu brinquei, né, que eu queria um cafezinho, menina, ontem fui fazer as entregas, o que deu de café e até cappuccino saiu para a Patrícia Sonsinho e para o Júlio. Coisa fina mesmo, viu? Ah, os pets, eles fazem parte da família, não é mesmo? E a DiviPets não poupa esforços quando o assunto é o bem-estar dos nossos pets. Veja só. Ter um pet em casa é ter o amor multiplicado na família. Mas às vezes você não tem um pet por medo que ele caia na piscina ou se machuque um arbusto no seu jardim. Calma, que a DiviPets tem a solução. Temos cercado de quatro lados, dá para usar de diversas formas. Tem formato em L, formato casinha, retângulo e quadrado. Inclusive, olha só, muito prático para levar onde quiser. Cercado para jardim ou mesmo piscina? Está na sala conversando com a visita? Pode usar a cerca multiuso da DiviPets. Se o seu cachorrinho gosta de fazer xixi na geladeira ou nos armários da cozinha, pode cercar também. Este portão é móvel e pode ser utilizado nas portas normais e tem esse com encaixe diferente para as portas de vidros ou sacadas. O material tem resistência, é feito de PVC e polietileno, alta durabilidade, fácil de limpar e esteticamente muito bonito. E tudo isso para proporcionar bem-estar para o seu pet e segurança para toda a sua família. DiviPets precisou? Você sabe que pode contar. Ficou interessado? Quer adquirir os produtos DiviPets? Então entra no site www.divipets.com.br e aproveita porque os preços estão uma pechincha e o site todo está com a facilidade de quatro vezes sem juros. E também você pode ser um franqueado DiviPets. É só entrar em contato pelo telefone 3197-0906 ou pelo Instagram, arroba DiviPets. Eu gostei muito, viu gente? Divisórias, cercas, amei, viu? Bem-vinda, DiviPets, aqui no Vitrine Revista. Num mundo competitivo, vamos seguindo aqui para mais uma entrevista que a gente vive, né? É natural ver muitos pais, mães, preocupados em oferecer uma infinidade de cursos para a criançada já na primeira infância. É inglês, é música, é robótica, é reforço escolar, enfim. Tudo para capacitá-los a encarar os desafios profissionais que vão aparecer lá na frente. Mas a prioridade na infância deve ser qual? Brincar ou criar currículo? Sobre este assunto eu converso com a nossa super psicóloga Carol Boaz e Velasco. Boa tarde, Carol, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Que delícia falar desse assunto que eu amo. Que delícia ter você aqui com a gente. Eu já começo com a pergunta de um milhão. E aí, criança, criar currículo ou brincar? Brincar. E quando a criança brinca, esse é o lance. Dependendo da brincadeira, a gente consegue criar currículo, acredita? Olha só. Isso é o melhor. Você sabe que quando vocês me chamaram para falar desse assunto, eu falei, gente, é isso. A gente percebe hoje as pessoas, às vezes, tendo uma distinção muito grande entre o brincar e o aprender. Criar currículo, aprender, saber mais. Mas hoje, a gente já sabe muitas formas de o brincar. Tem o brincar livre e o brincar direcionado. E no brincar direcionado, ele cria currículo também. É claro que a gente quer que a criança tenha o momento do brincar livre. E muitas vezes, nós como pais, a gente esquece que enquanto a criança está brincando livremente, mesmo que não seja uma brincadeira direcionada com a finalidade de aprender alguma coisa que a gente queira ensinar. Mas, às vezes, o brincar livre, ela está aprendendo relacionamento. Ela está aprendendo resolução de conflitos. Ela está aprendendo relacionamento interpessoal. Então, o brincar com o outro, o brincar se convivendo. Por isso que a gente fala que é tão importante que a criança saia um pouco da tela. Não por causa... Por que a tela é ruim? Claro, dá um problema no olho. A criança fica muito na luminosidade. Tem tudo isso fisiologicamente. Mas, mais do que isso, a tela é ruim porque a criança não se relaciona. Entendeu? Enquanto ela está na tela, ela está deixando de estar com outras crianças. Então, quando os pais falam, mas a tela é ruim, mas... Coloca a criança um pouco distante, ela não fica tão na frente da TV. A dificuldade não é só a questão fisiológica do olho e da luminosidade, e sim também toda a questão do que ela está deixando de fazer enquanto ela está lá. Porque quando ela está brincando livremente, ela está conhecendo os amigos, ela está aprendendo a se comunicar, ela está treinando o verbal e mais um monte de coisas. Com certeza. Agora, Carol, muitos pais colocando muitas situações para os filhos, muitos cursos, isso e aquilo, claro que sempre visando o bem dessa criança, que a gente não quer criticar pai e mãe nenhum, pelo amor de Deus, a gente sabe que é na melhor das intenções, mas às vezes, nessa modernidade que a gente vive do imediatismo, de ser o melhor, de quando crescer vai ter isso, de quando crescer vai ter aquilo, a gente não está criando mini adultos? É, com certeza. E o que é mais difícil? Muitas vezes a gente está colocando a criança numa situação onde ela não está preparada, neurologicamente, para fazer aquilo. Então, no desenvolvimento humano, a gente tem momentos do que a gente chama de plasticidade cerebral. O nosso cérebro está preparado e ele se abre para abrir mais, mais para o lado A, para o lado B ou para o lado C, a depender da faixa etária que a gente tem. Quando a gente quer ensinar algo, que a criança não está preparada neurologicamente, fisiologicamente ainda, ela pode até aprender, mas ela vai demandar muito mais esforço para aprender aquilo. Às vezes, a gente vê lá nas redes sociais, nossa, um bebê de um ano e ele já sabe contar todos os números, e ele já sabe falar o alfabeto, ele já reconhece as letras, mas o tempo que se demandou de fazer isso para uma criança de um ano, e o que ela deixou de fazer, enquanto ela estava naquilo, sendo que se eu for ensinar para uma criança de quatro anos, onde ela está fisiologicamente preparada, neurologicamente preparada, ela vai aprender aquilo com muito mais gosto, ela vai aprender aquilo com muito mais leveza, porque o cérebro dela está pronto para adquirir isso. E o cérebro da criança de um ano, ele tem que treinar desenvolvimento psicomotor, ele tem que treinar habilidades de coordenação motora, coordenação motora ampla, porque é aquilo que a comunicação que está no auge. Então, a gente precisa olhar para a criança como alguém que precisa estar preparado para aprender e o cérebro precisa estar pronto para receber aquele conhecimento. Se a gente coloca de uma forma onde ela não está preparada para absorver, ela vai se estressar com aquilo. E daí a gente vê muito daqueles casos que as crianças falam, com cinco, sete anos, elas odeiam a escola, elas não querem ir para a escola, a escola não é um lugar bom, elas não gostam de estudar, quando deveria ser muito contrário. Puxando esse gancho do estresse, como é que os pais, então, eles podem avaliar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, acho que a agenda do meu filho está muito cheia de fato, vendo, por exemplo, os sinais da criança, que a criança demanda para esse pai e para essa mãe, para tentar dosar aí esse criar currículo e deixar brincar. Claro, porque a criança vai mostrar muito o gosto dela, o que ela quer. E outra, o que ela é boa, né? O que a gente gosta de fazer? O que a gente sabe. Ah, qual que é o teu esporte preferido? Ah, eu gosto de jogar. Mas eu gosto de jogar um esporte onde eu sou boa? É muito difícil alguém ser apaixonado por jogar algo que não sabe fazer. Então, a gente também precisa perceber no que aquela criança se desenvolve e a vontade dela para que direção que vai. Quando ela está com vontade de fazer algo que ela é boa, está tudo bem, porque daí ela faz aquilo de uma forma leve. E eu acho que o melhor para os pais, eles podem sim buscar esse desenvolvimento. A gente sabe que quanto mais estimulação a gente der para uma criança, melhor. Mas a estimulação tem que ser adequada à faixa etária. Então, se ele quer colocar a criança numa aula de música, que seja uma aula de música lúdica. Se ele quer colocar a criança numa aula de inglês, que seja um estilo de aula de inglês, que seja uma brincadeira. E não, muitas vezes, colocar a criança com dois anos sentada numa mesinha ouvindo a professora repetir na frente de uma folha. Eu falo que é muito estranho, porque a gente fala assim, até um ano, um ano e meio, a gente fica, vem, vem, porque a gente quer que a criança ande. Vem, vem, e daí ela vem toda linda assim. E a gente bate palma quando ela anda. Nem com um ano e meio, dois, a gente quer pôr na escola e às vezes quer que ela sente. E a gente fala, fica sentada. E presta atenção ainda. Porque ela não tá preparada e mudou três, quatro, seis meses e a gente quer que ela pare e fique parada. E a gente tava chamando ela até seis meses antes. Ou seja, é totalmente distoante. O problema não é o que a gente quer estimular, e sim como estimular. A gente precisa dar esse estímulo de acordo com o que a criança tá preparada pra receber. E se esse estímulo for um estímulo errado, o que isso pode acarretar no futuro dessa criança, Carol? Sem dúvida, ela pode criar uma aversão ao estudo, uma aversão àquilo que ela poderia ser ótima, mas ela foi tão exigida, ela foi tão cobrada, e aí ela acabou se desmotivando com aquilo. Muitas vezes ela vai pra uma determinada escola, pra um determinado curso, e ela acredita que ela não é boa, porque a professora falou que o fulano é melhor que ela, o fulano tirou dez, ela tirou cinco, e daí dá uma nota pra uma criança de três anos que não significa nada, e ela muitas vezes se sente que ela não é boa o suficiente. Então, dá muitas vezes baixa autoconfiança, um nível de estresse muito grande, uma aversão com relação ao aprender, que não pode acontecer nessa faixa etária, porque nessa faixa etária a criança tem que estar aberta ao novo, e não muitas vezes se fechando pra tudo isso. Com certeza, viram só que dicas maravilhosas que a Carol está dando pra gente nesse momento aqui nessa entrevista. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no Vitrinha Revista, para as suas redes sociais, que eu sei que lá você também tem muito conteúdo legal pros papais, pras mamães, tudo lá bem bonitinho. Claro que sim, pode me adicionar lá no Carol Buozzi, e lá a gente está sempre falando sobre educação, um tema que eu amo tanto, e que a psicologia nos dá tanto embasamento pra pensar sobre. Que delícia, a gente vê esse brilho nos seus olhos, quando você fala de educação. Bom fim de semana, lindona. Obrigada, pra todos vocês. E por aqui, gente, eu vou dando tchau pra vocês, muito obrigada pela companhia nesta sexta-feira, sextou, hein? Sextou, domingo, o Grupo Tarobá de Comunicação vai estar na Festa do Trabalhador, lá no Seminário São José. O meu horário de escala é das 11h30 a 1h30. Então, se você quiser tirar uma foto com o Patrícia Sonsim, vou estar lá bem na hora do almoço. E estou esperando vocês lá também. Um beijo bem grande. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.